Música Antes de começarmos, não deixe de passar lá no Apoia-se, o link está aí na descrição. Assista ao vídeo lá e quem quiser contribuir com o canal, eu agradeço, beleza? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma etapa do nosso BR Tour. A gente ficou uma semana sem o BR Tour aí, mas estamos de volta. Nós estamos aqui no aeroporto de Macapá, na capital do Amapá, né? E o nosso destino de hoje será Santarém, que é no Pará. Um voozinho aí de mais ou menos 260 milhas de distância. Nós vamos fazer esse voo com o A320, para ser um pouco mais rápido, digamos assim, né? Dá para fazer ele com o Cessna e tudo, mas eu preferi hoje fazer um A320, que é mais rapidão, mais tranquilão. Também para variar um pouco, né? É sempre bom estar pegando o jato novamente, para não esquecer como é que se faz. O tempo aqui está meio fechado, assim, tal, tem mais nuvem, mas nada impede a gente decolar daqui, beleza? Vamos lá, vamos preparar a aeronave aqui e seguir o nosso voo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 100 knots V1 Rotate Positive climb Gear up Standard Barrow Crosstack Passing flight level 0, 2, 0 Spoilers disarmed Ring A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 2,500 A CIDADE NO BRASIL 5,500 A CIDADE NO BRASIL 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 Chegamos ao nosso destino, galera, o voo foi tranquilo, teve umas nuvens no meio do caminho, umas paisagens muito bonitas, digamos assim, né, o FPS cai bastante por causa das nuvens pesadas, mas o nosso baixa renda aí ajudou bastante nessa situação aí, abração aí pro Anderson Lucas que tem desenvolvido esse baixa renda aí, beleza? Então espero que vocês tenham curtido, deixa o like aí no vídeo, não se esqueça, se inscreve no canal que não se inscreveu ainda, segue a gente no Instagram, Facebook, a gente se encontra na próxima semana, quem sabe essa semana ainda com algum vídeo aqui no canal, um abraço pra todo mundo, valeu, falou!